Muito bem, nós estamos conversando a partir de agora com o jovem Oswaldo Cruzense, Leonardo Basso Furini, ele é estudante de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Guaraná e faz parte de um grupo de pesquisa que desenvolveu um projeto importante em tempos de pandemia da Covid-19. O que é esse projeto que vocês desenvolveram aí na Universidade Tecnológica Federal do Paraná? Então, basicamente ele é um esterilizador, esterilizador de partículas que estão suspensas no ar. É um dispositivo que a gente coloca em uma sala, onde vai ter muita circulação de pessoa, e basicamente todas as partículas que estão suspensas no ar, ele vai pegar para dentro do dispositivo vai ser filtrado e essas partículas vão ser eliminadas. Então, o ar ali do ambiente acaba sendo, ficando completamente limpo. E vocês pensaram em fazer esse tipo de projeto por causa da pandemia, ou vocês já tinham desenvolvimento de algo parecido antes? Um pouco antes da pandemia, a gente já tinha mais ou menos alguns princípios do projeto desenvolvidos. A gente está trabalhando no gerador de ozônio por alta tensão para outras aplicações, mas acabou surgindo a pandemia, a universidade acabou apoiando alguns projetos que estavam sendo dentro da faculdade, mas a gente acabou trazendo isso de fora para colocar para dentro e agilizar ainda mais o desenvolvimento. Agora a gente já está no final, a gente está fazendo alguns testes para fazer algumas medições, para daí a gente conseguir validar ele no Inmetro, em seguida partir para a produção. Por que esse projeto é considerado importante nesse momento? Então, basicamente ele é um projeto que já existe, geralmente ele é usado mais em âmbito industrial, só que ele é um equipamento de muito alto custo. Como eu tinha te dito, é aproximadamente 10, 12 mil reais. E isso se torna inviável. E agora que, depois da pandemia, a gente precisa buscar algumas soluções que sejam mais acessíveis para utilizar em ambientes do dia a dia. A gente precisa mitigar esses efeitos da pandemia, seja para o Covid, seja no futuro se há alguma outra gripe, alguma outra doença transmitida por via respiratória. Então, o equipamento é mais baixo custo, ele é feito com materiais mais acessíveis, como água galvanizada, peças de acrílico, uma eletrônica desenvolvida pela gente mesmo no laboratório, com peças que a gente tem no mercado nacional mais acessíveis. Então, ele acaba sendo muito mais barato. E ele seria voltado para quê? Restaurantes, bancos, consultórios médicos? Explica para a gente onde ele poderia ser empregado nesse custo que você colocou. Então, ele basicamente é um dispositivo para a gente colocar onde tem circulação de pessoas. Só que tem que ser lugares fechados, porque ele vai filtrar o ar que está no ambiente. Então, as pessoas passam, acabam espirrando, acabam respirando, deixando partículas no ar, e ele vai filtrar essas partículas. Então, seria basicamente para bancos, restaurantes, salas de espera, salas de aula, lugares onde tem circulação de pessoas. Instalado como se fosse um exaustor, por exemplo? Exato. Ele é um exaustor, ele é como se fosse um exaustor, é um tubo de aproximadamente um metro e meio, um metro e meio, e aí ele, só que ele não tira o ar para fora. Ele pega o ar do ambiente, cicla o ar dentro dele, o ar vai ser purificado, vai ser exterminar todas as partículas que estão ali, e ele vai retornar para o ambiente. Então, ele vai ficar ciclando o ar dentro da sala. Seriam para salas um pouco mais altas, como ele tem um metro e meio, então ele vai ficar circulando esse ar dentro dele. Muito bom. Em tempos de pandemia, projetos assim são realmente, além de inovadores, muito importantes. Talvez na adversidade a gente consiga evoluir, e quase sempre é assim, na área da ciência, procurando alternativas, procurando soluções para problemas que talvez em outros tempos a gente não tivesse com o nosso olhar para soluções como essa que você apresentou. Agora, Leonardo, você estudou aqui na ETEC em Oswaldo Cruz, né? Isso. Fiz ensino médio aí e o técnico informático. Quando você saiu da ETEC, você imaginou que você chegaria a trabalhar num projeto como esse? Olha, imaginar não, mas eu tinha vontade, e aí acho que ajudou bastante. O que você diria para a molecada que está ingressando, vai ingressar aí para a ETEC? Tem intenção de seguir por essa área mais de pesquisa, ou para a área de engenharia? O que você recomendaria que você não conseguiu fazer como estudante, e que hoje você muitas vezes sente falta na preparação para chegar a uma universidade? Ah, eu acho que o pessoal tem que meter a cara e correr atrás das oportunidades que a própria escola dá. Tinha muito campeonato de robótica que a escola incentivava, tinha projetos, concursos, que os professores... O pessoal tem que ir atrás dessas coisas e, se tiver vontade mesmo, buscar. Tem vários projetos nas faculdades aí em volta de Oswaldo Cruz. Sempre tem algum concurso de iniciação científica, alguma coisa nesse sentido que, se o pessoal tiver vontade, dá para correr atrás. Mas bacana, você pensa em seguir com a área de pesquisa ou vai para o mercado? Então, Gil, no momento eu não tenho nada de certeza, mas a intenção é ir para o mercado e, posteriormente, voltar às universidades, mas no futuro, quem sabe um mestrado, um doutorado. Tá certo. Leonardo Furini, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo projeto, sucesso na carreira, sucesso nos estudos, mas se cuida, que a pandemia não terminou. Obrigado, Gil. Sucesso para vocês também e boa sorte a todo mundo. Música 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 Música